Olá, a notícia do website Flash, sem artigos, o link deixamos na descrição do vídeo e assusta. Marco Paulo enfrenta uma batalha corajosa contra um tumor no pulmão, uma luta marcada por incertezas quanto à sua cura e possíveis tratamentos futuros. Na sua décima sessão de quimioterapia, realizada no Hospital Cuf de Alcântara, o cantor compartilhou com a revista TV Guia a esperança de poder anunciar a cura em breve, mas reconhece que ainda não é possível. Apesar de se sentir bem, Marco Paulo revela que os médicos solicitaram um ecocardiograma para avaliar se o tumor afetou o coração. Esta incerteza adiciona uma nova dimensão à sua jornada, destacando a complexidade e o desafio constante no enfrentamento da doença. Enquanto aguarda os resultados médicos, o cantor reflete sobre as homenagens recebidas no programa Olhá-SIC, dedicado inteiramente à sua pessoa. Emocionado com as lembranças da sua vida e carreira, Marco Paulo expressa agradecimento pela produção cuidadosa do programa. Contudo, ele enfatiza a importância de homenagens em vida, citando uma entrevista anterior em que solicitou que, se necessário, as homenagens fossem feitas enquanto ele ainda que está para apreciá-las. O texto transmite não apenas a resiliência de Marco Paulo diante da adversidade, mas também destaca a sua gratidão pelas manifestações de carinho e reconhecimento recebidas. Sua atitude de encarar a situação com esperança e a ênfase nas homenagens em vida revelam a sua visão sobre a importância do reconhecimento e afeto enquanto ainda está presente. Muito obrigada por assistir e comentar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.